Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, cinco e quinze, a decisão está tomada. Eu não vou voltar a trabalhar pro Rogério Monteiro. Mas uma proposta pode mudar tudo. O Rogério te oferece o triplo do que você ganhava. Ele exige que seja a enfermeira dele. A que não podia amar. Logo após, a víbora está com os dias contados. Quem não tem mais nada além dessa casa e dinheiro é você. Penúltimo capítulo de Tereza. E em seguida, a tentativa é de intimidação. Por estas bandas, as tempestades são bravas, patroa. Mas o medo se transforma em força. A Dona, aqui no SBT.